Ah, eu não encontro nenhuma comida, nada, nenhuma vaquinha, nenhuma galinha, cara Eu só preciso de alguma comida pra recuperar a minha vida Cara, é sério, não tem nada nesse mundo do Minecraft gigantesco, é sério isso? Uh, tem uma vila ali, tem uma vila ali Vamos, vamos, vamos ver se tem alguma coisa ali que eu tô com uma fome, meu amigo Nossa senhora, cara, o pior que eu faço, eu acho que uns treininhos que eu não como nada, cara Meu Deus, tá, pelo que eu vi tem um... Calma, não olha pro Enderman, não olha pro Enderman Estãozinho, não olha pro Enderman, eu tô morrendo de fome, gente, daqui a pouco eu não consigo nem mais correr Pera, alô, eu de casa, algum villager, eu de casa Opa, quem é você? Oi, eu sou o Stan, muito prazer É, é, Tijé, e teu nome tá escrito, Tijé, isso? Opa, tem comida, tem comida, tô com fome, comida, comida Ahn, de onde você veio? Eu tava vindo pelas bandas do deserto, bicho, mas, nossa, eu não encontrei nenhuma galinha Parado agora, parado agora Se alguma pessoa quer fazer algum mal pra vila, né? Lógico que não, lógico que não, não me bate, não me bate, eu tô com pouca vida Entra aqui, entra aqui agora, vem Ah, gente, lá vem, cara, eu só queria comida, cara Venha pra cá, venha pra cá comigo, venha Lá vem, lá vem Eu quero ver se você realmente é confiável Cara, eu não tô conseguindo nem mais correr Vai na frente Tá bom, nossa, eu só quero... Ó, tem uma ovelha ali Nossa, o colher tá com a ovelhinha, ovelhinha Toma, 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 tá bom, tá bom Eu vou ser confiável, toma Tem cookies aí Cookies? Sério que tu fez cookies? Esses cookies aqui não vai nem... Não vai saciar nem minha... Ah, que isso? Que isso? Deu biscoito! Deu certo! Deu certo o quê? É que, assim, eu te dei biscoitos que eu que criei, entendeu? Basicamente isso Então, quer dizer, quando eu tô comendo esse biscoito, ele ganha vida Tem mais aí? Ele tem 50% de chance de criar isso Tem mais aqui, tem um monte, eu fiz vários É um experimento que eu fiz Ah, bacana, deixa eu ver aqui Ah, calma aí, calma aí Eita, spawnou! Vamos comer isso Ai, eita, eita, eita Pera, pera, não bate nele não Deixa eu ver como ele é Calma aí Eita, gente, olha só Esse biscoito ganhou vida, é sério? Calma, calma aí, deixa eu ver Fui eu que te criei, biscoito pinatra Toma, toma Deixa eu dar o tapinha no biscoito Eita, ele tá correndo, ele tá correndo Olha o... Ei, spawnou outro! Caraca, gente Ah, não Olha o tanto de biscoito E aí, biscoitinho, como é? Ah, ele bate Ele bate E ele é forte, viu, moço? Era pra vocês serem meus soldados Não era pra matar eu, não Será que tem como domesticar ele? Será que tem como domesticar ele? Eu acho que falta domesticar ele É... Então, essa foi uma parte que ainda não fez Ah, eu tive uma ideia, eu tive uma ideia Então, será que... Olha só Com a galinha, você domestica meio que ela Você não domestica ela Mas pra você alimentar Você precisa das sementes, né? E pro porquinho Seria cenoura Será que com o biscoito Seria leite de vaca? É... Ah, spawnou outro! Eu tô com fome, moço Eu tô precisando de qualquer tipo de comida Menos biscoito, viu? Eita Olha só Será que é o spawn dele? Tem como é que spawnar Ó, vamos ver o seguinte Olha Eita Tô pegando foguinho Tô pegando foguinho Eu acho que... Não precisa mais Comer os biscoitos Ó, será que tem alguma vaquinha por aqui? Você tem algum criador de vaca aqui? Pela vila? Ah... Não Não? Então eu tenho que procurar as vaquinhas Não, fica tranquilo Fiz uns pãozinhos aqui Eu furtei da... Não peguei de nada Que dona Josefina Não conheço nenhuma dona Josefina Ó, encontrei Tem umas vaquinhas aqui Tem umas vaquinhas aqui Vem cá, moço Vem cá A gente pode tentar domesticar ela Ó, mas A gente precisa de um Um balde de Milk Isso aí, sim A gente precisa do balde, na realidade Pra pegar o leite, né? Eu confundi Ah... Você tem algum iron? Será que tem algum no ferreiro? Vamos dar uma olhada Calma aí Mas você quer roubar todo mundo aqui, né? Lógico que não Vai ser por um bem maior, poxa Não, não tem iron, não Não tem iron? Mas tem... Tem aqui uma bota E uma calça E uma calça aqui Bom, por... 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 Por Obsex Você tem algum iron aí Na tua casa? Ou sei lá? É... Eu acho que não, né? Porque assim Normalmente a gente dá o iron pro ferreiro E ele faz as coisas pra gente Então, mas a gente tem que procurar Então pela vila aqui Ver se tem algum iron Pra gente fazer Ah... Essa espécie de De baldinho, gente Ou a gente vai ter que minerar, né? Que não vai ser tão legal Pra gente minerar Peraí, deixa eu dar uma olhada Vamos ver aqui Vamos ver aqui Ah... Tá, ou a gente vai ter que minerar Tem uma ravina bem ali Nossa, mas você é sortudo, hein? Fora... Forasteiro, né? É, está Está, está, está Está, ok Está, né? Ah, achei... Não é exatamente seis ferros Dá pra fazer dois baldes Dois baldes? É... Você dropou só dois, mas... Calma aí, tem mais um aqui Tem mais um Perfeito Você ainda está... Você está cheio de direitos, né? Ó, você me fez... Me desculpa, me desculpa É que eu quero muito tentar doméstica e ver se vai funcionar Ó, eu vou então fazer aqui uma crushing table, gente Pra gente fazer os buckets Que seriam nossos baldinhos, né? Agora É, meu querido Colega Tijé, né? É... Bom, quem me deu... Quem, sei lá Quem me deu pão e abrigo, pelo menos, aqui Foi você Então vai ser meu colega Bom, vamos ver o seguinte Me ajuda então a pegar um pouco de leite Vamos ver se tem como doméstica E pelo que eu vi, o Happy Cookie É um feliz... É um... Biscoito feliz Só que aí que está Será que você vai spawnar ele? Exatamente Será que você vai spawnar ele e vai estar feliz? Ah... Tijé? Ah... Aí eu não sei Tijé, não está spawnando... O que você fez? Não está spawnando ele Será que... Eu não faço ideia Não está spawnando? Você tem que comer Não, eu não consigo comer Eu estou sem fome Eu acho que eu tenho que perder um pouco de vida Pera aí Calma aí, calma aí Pera aí Vamos pegar aqui Eu acho que sim Mas aí eu posso passear Pode ser também, né? Pode ser, mas deixa eu perder um pouco de... Ai, pronto Pronto Deixa eu ver se eu consigo comer Ai, consegui Não spawnou Ah, não, gente Quando eu como o biscoito Quando ele falece Meio que eu ganho Jump boost E speed Tijé? Me dá então Aqueles biscoitinhos normais Para a gente tentar spawnar alguns Para ver se tem como domesticar Você tem mais balde de leite aí? Não Eu só tenho o ferro Você não fez, né? Seu planta Eu falei para tu fazer Você não fez, né? Claro que não Mas agora Você chega na minha vida E ainda quer mandar em mim? Lógico Tu fez Experimenta comigo Ah, cara Não spawnou O monstro Espera aí Spawnou? Não, não spawnou Eu vou ter que perder mais um pouquinho de vida Espera aí Espera aí Vamos vir aqui Vamos subir de novo Vamos perder um pouco de vida Agora Não, não é por seu Agora tem que ir Vem aqui Vamos lá Vamos lá Corre um pouquinho Tem mais biscoito? Quantos ele tem? Se tiver uns Uns 10 Que a gente já trofa para mim Ai, ai Eu tenho vários Mas esse aqui vai custar caro, hein? Depois eu quero devolução Devolução Pode deixar Pode deixar Esse aqui você não pegou da lojinha da tiazinha ali, não, né? Lógico que não, que fez esses biscoitos e fui eu Ok, né? Você sabe disso Por isso que estava... Eu te falo Oh, quer dizer Oh, vamos tentar ver se vai spawnar Não, eu não falei nada, tá louco? Não, não me bate Eu estou com meio coração Não faz dois corações Pelo amor de Deus Cara, calma aí Ei, ele spawnou Agora é hora Eu consigo domesticar ele? Não É... Gente Pelo que eu vi Não tem como a gente domesticar Caraca, ele está levando as ovelhas É sério? Não, não é possível Não é possível, cara Calma aí Olha ele correndinho Pera, não elimina ele Esse daí você não pode eliminar A gente tem que ver se tem como domesticar ou não Pera Cuidado, cuidado, moço Não tem, não tem É sério Deixa o clicar ativo nele Não, não tem como mesmo, gente Eu pensava que tinha como domesticar ele Não tem como Ó, mas vimos que tem como A gente dar vida A biscoitos aqui no Minecraft Olha só Ele... Não, não bate nele não Olha só Ah, mas é um pilantra Ele tem zoinho Ele tem o que? Ele tem aqui perninha Tem mãozinha E o TJ foi de base E aí, biscoito, tudo bem? Ele é meu amigo Ele não bate em mim Oi, biscoitinho Tudo bem? Calma assim, ele é teu amigo Ele não bate em mim Isso que importa Ah, mas ele não bate em mim Ah, mas ele não bate em mim Porque você não bateu nele, né? Ah, olá Ele tá te batendo Não se dá mais com ele Só pode Então Você explodiu o meu biscoito Eu não Você explodiu o meu biscoito E você vai junto com ele Você ousa explodir o meu biscoito Como você ousa? Primeiramente Você chega aqui na minha vila, né? Usa meu experimento Mas é biscoito! Sai! Que eles virem contra mim E depois Você deixa o biscoito acabar com minhas ovelhas E basicamente tá levando tudo que eu tenho na vila Eu não roubei nada, moço E aí você disse que eu sou o errado Ah, tá bom Tá bom Não, tá bom Olha, eu queria muito saber como que foi pra domesticar ele, gente Isso que tem como, né? Eu não faço ideia Mas, gente, olha só Esse aqui foi o vídeo de hoje A gente descobriu como que faz Pra meio que criar Um biscoito Vem que na vida é esse biscoito Realmente é só a gente vir aqui, ó E degustar o biscoitinho Meu parceiro Que ele vai spawnar Olha isso, que legal, cara Eu gostei muito Mais um! É guerra de biscoito! Ai, ele tá me batendo esse pilantra Sai pra lá o biscoito Mas era só aí Se vocês querem mais vídeos assim Clica no gostei Ativa o sininho pra gente estar assistindo mais vídeos E não esquece De se inscrever no canal Pra gente ter uma batida Mata de 50 mil inscritos Lembrando, não esquece de passar no canal do TG Vai tá aí no card Eu recomendo muito o canal dele Mas só partindo E tchau!